Hoje é dia de São José, 19 de março, olha só, Luizinho Zuzza, Maria Zuzza, Barto, nesse início de noite de terça-feira, 19 de março, hoje é dia de São José, que também é padroeiro de Macapá. A família é muito mais que um simples grupo de retores, unidas de qualquer jeito, vivendo juntas na mesma casa. Quando Deus quis que a humanidade existisse, projetou a partir da família, por isso ela é sagrada. Vinte Espíritos santos, encheu os corações dos nossos filhos, que é a divina com o povo a sua mão, que é o nosso Espírito, que será criado a nova lei, a paz e a terra. Deus te abençoe a oração dos nossos filhos, com a luta do Espírito Santo, que é que aprecemos todas as coisas do mundo e do mesmo Espírito, que possamos ser a nossa profissão, que é o nosso coração, que é o nosso coração. Este segundo encontro fortalece os nossos laços familiares, na busca da amizade social. Uma vez que, em uma família, uma vez uma família fortalecida nasce todas as vocações e, ao mesmo tempo, se desenvolve todas as capacidades humanas. Ou seja, família é o lugar de realizações da vocação humana ao amor. De modo natural e por instituição divina, a família é o primeiro ambiente essencial para o desenvolvimento humano. Todos. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Desde o momento da concepção da vida de todo ser humano Deve ser respeitada de modo absoluto Porque o ser humano é na Terra a única criatura de Deus Que expor si mesmo e alma espiritual De cada um dos homens e imediatamente criado por Deus Todo o seu ser traz a imagem do Criador A vida humana é sagrada porque desde o seu início Comportada a ação Criadora de Deus E permanece para sempre em uma relação especial Que pertence ao Criador Diz no São João Paulo II as famílias consórcios O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós A acamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Já não vos chamo, servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo, amigos Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai Não fostes vós que me escolheste Fui eu que vos escolhi E vos designei para dar de fruto E para que o vosso fruto permaneça assim Tudo o que perdige ao Pai E eu, em meu nome, ele vos dará O que eu vos mando é vos ameis uns aos outros O mundo vos amaria como ama o que é seu Mas porque não sois do mundo É porque eu vos escolhi do meio do mundo Por isso o mundo vos odeia Recordai-vos daquilo que vos disse O servo não é maior do que o seu Senhor Se me perseguiram, perseguirão a vós também E se guardarem a minha palavra Guardarão também a vossa Eles farão tudo isso por causa do meu nome Porque não conhece aquele que me enviou E se não tivesse vindo a não lhe tivesse falado Eles não teriam pecado Agora, porém, não tem culpa para o seu pecado Quem me odeia, odeia a meu Pai Também Se eu não tivesse feito entre eles As obras que nenhum outro fez Não teriam pecado Agora, porém, eles viram E odiaram a mim e ao meu Pai Mas isso é para que se cumpra a palavra Que está escrita na lei deles Odiaram-me sem motivo Glória a Vós, Senhor Obrigado Obrigado